Procura-se um feijão! Muito bem, Ana! Muito bem! Ui! Ui! Tô chorando com a cebola! Cebolas divididas em partes! E digo mais! Não vai ter feijão pronto! Como assim não vai ter feijão? Bom, tô entendendo nada, viu? Só quero ver! Ah, isso é tudo aqui? Não, só um tiquinho! Mais um pouquinho! Ótimo! Muito bom! Muito bom! Muito bem temperado! Imagine se o buraco da panela fosse pequenininho! Chega! Essa. Muito bem. Fala, vem da panela. Beigna. Vai ficar um feijão maravilhoso! Suspeito! Vai ter ou não vai ter feijão nesse vídeo? Que tchau é esse e você não tem nada pronto? Vixe Maria, eu acho que não vai ter feijão mesmo viu, será que o Hugo está certo, será que só vai ter arroz e nada de feijão? Hummm, vamos ver, é para isso que serve o vental! Sempre com a água do que por perto, galerinha! Hummm, parabéns seu Hugo, parabéns! Obrigada! Agora pode pôr tudo? Pode pôr lá! Galerinha, agora eu vou lavar o feijão! 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 E vou deixar ele bem lavadinho! Muito bem seu Hugo! Obrigado! Agora coloca mais água! Boa bola! E o vovô já encheu! Ai! Saiники aí? Aí tá bom filha! Eita, nóis, tem mais arroz no fogão do que na panela Que exagero Xiii, aí, ele falou que o vídeo já acabou Eu só tô vendo o arroz pronto aqui, ó E cadê o feijão? Feijão só ficou na panela